Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a atriz Paola Oliveira, toda a sua história e trajetória antes da fama. Caroline Paola Oliveira da Silva nasceu em São Paulo, capital, em 14 de abril de 1982. Ela é filha de José Everardo Oliveira, um policial militar aposentado, e de Daniela Oliveira, uma ex-auxiliar de enfermagem que chegou a cursar medicina no interior do Rio de Janeiro. Paola tem três irmãos, Juliano, Leonardo e Douglas. Desde criança, Paola tinha o sonho de ser modelo. A mãe dela, inclusive, a levou em alguns testes para agências de modelo. Em 1998, Paola iniciou a carreira na televisão, quando tinha por volta dos 16 anos, atuando como assistente de palco de Celso Portioli, nos programas Passa ou Repassa e Curtindo uma Viagem, tendo permanecido na função por cerca de quatro anos. Apesar do desejo de prosseguir na carreira artística, Paola se graduou em fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul e se especializou em reeducação postural global. Após a conclusão do ensino superior em 2003, Paola ingressou na oficina Mazzaropi, em São Paulo, para estudar teatro. Em 2004, ela entrou na Escola de Atores Wolfmeyer. No mesmo ano, ela teve sua estreia como atriz na telenovela Metamorfoses, da TV Record, quando logo no começo ela interpretou um importante papel na trama como a principal antagonista, a personagem Stella. Após isso, Paola desenvolveu uma trajetória de sucesso na televisão brasileira, tendo participado de novelas como as seguintes. Ela também já esteve em séries como Faça Sua História, em 2008, e As Cariocas, em 2010. Paola venceu em 2009 a sexta temporada da Dança dos Famosos, quadro do programa chamado A Época de Domingão do Faustão. Em 2021, ela foi uma das convidadas para disputar a competição só com os finalistas do quadro, dessa vez denominado Super Dança dos Famosos. Com o professor Leonardo Azevedo, ela foi a campeã dessa edição especial também. Então, pessoal, foi isso. Paola Oliveira realmente é uma das maiores atrizes na atualidade na televisão brasileira e tem feito uma grande história na dramaturgia nacional. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.